Beleza pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoi.com É muito bom ter você conosco em mais esse vídeo E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa série de vídeos Na verdade o nosso mini curso Cantazia para criação e edição de vídeos E hoje a gente vai estar falando, vamos estar abordando a nossa aula 17 Vamos estar falando a respeito da ferramenta Captions Tá legal? Que é adicionar legendas nos nossos vídeos, tá beleza? Solta a vinheta e a gente se encontra na área de trabalho lá, tá bom? Um abraço Beleza então pessoal, estamos aqui então na nossa área de trabalho do Cantazia Tá legal? Estamos chegando já no final, hein gente? Na reta final do nosso mini curso aí Espero que vocês tenham gostado aí E já temos outro cursinho aí já engatilhado Então hoje a gente vai estar falando sobre essa ferramenta aqui Cadê? Vou abrir aqui um pouquinho, ó Pra gente poder enxergar ela Isso, já apareceu ela aqui, ó Captions, tá legal? Essa ferramenta aqui na verdade nada mais é do que você colocar legendas, tá legal, no seu vídeo Por exemplo, digamos que você, você pegue um vídeo, né, onde, em outra língua, em inglês que seja Que é o que é mais comum, né, e você quer colocar, né, a legenda, você pode fazer a tradução do vídeo e colocar a legenda aí no seu vídeo Ou se você tem o domínio da língua, né, você quer gravar um vídeo em inglês, da mesma forma, você pode colocar a sua legenda ali embaixo, tá? Em português, pra ficar um vídeo mais bacana Ou até mesmo, o que eu acho que não é o recomendável, mas é uma, digamos assim, uma alternativa que você tem De repente você não tem tempo de editar tudo Por exemplo, se você fez um vídeo, gravou um vídeo E de repente o áudio não ficou muito legal Assim, teve algumas falhas De repente você pode colocar a legenda também Pra estar auxiliando as pessoas que estão assistindo o vídeo, entendeu? Que aí facilita o trabalho de quem tem esse problema, essa dificuldade, né, de poder estar entendendo De repente você teve um problema de gravação Então você pode também estar utilizando a legenda dessa forma Tá tranquilo? Então você vai ver que é muito simples Então vamos lá Pra gente colocar a legenda, a gente vai abrir um projeto aqui agora, tá? Eu vou importar aqui um projeto Vou pegar aqui no computador que eu já gravei uma coisa bem simples aqui, ó Deixa eu ver Ih, tomara que eu não tenha errado Deixa eu ver Eu acho que é esse aqui, vamos ver Vou até abrir o outro aqui na dúvida Pronto, deixa eu ver Vamos ver o que esse aqui tá falando Beleza, pessoal? Então, aqui é Marcelo fazendo um teste Para colocação de legendas em vídeos Então é isso aí mesmo, gente É isso aí, então vamos utilizar isso aqui, então Pegamos isso aqui, o nosso projeto Mini projeto Que eu já gravei um vídeo pequenininho Para a gente poder utilizar como exemplo Vamos colocar lá na timeline, aqui embaixo Tá ok? E vou aumentar um pouco aqui, ó Tá? Para a gente poder enxergar Tá? Enxergar aqui esses detalhes Os picos de voz, tá vendo? Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui agora em Captions Olha lá E Clique aqui, ó Para você colocar a sua voz Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó Vai dar play, ó Beleza Ó, então já marcou aqui já, ó Beleza Primeira coisa que eu falo, ó Beleza pessoal Beleza pessoal Então, ó Aqui onde eu começo a falar Então a gente vem aqui e escreve Ó Beleza Pessoal Vou botar tudo em caixa alta, tá? Beleza pessoal E vão ver onde termina Porque aí eu vou ter que colocar aqui a legenda aqui embaixo, ó Exatamente onde começa e termina a sua fala, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó Beleza pessoal E quanto maior você dá zoom aqui, ó Na timeline Facilita pra você, tá vendo? Aqui, ó Beleza pessoal Bem aqui, ó A gente vem aqui, ó Coloca aqui E aqui é exatamente onde ela começa, ó Vou colocar aqui, ó Olha lá Aí, prontinho Exatamente no ponto Tá? E vamos colocar O que eu vou falar na segunda parte? Vamos lá Beleza pessoal Aqui é Marcelo Aqui é Marcelo Então, ok Nesse ponto aqui, ó Então eu vou botar aqui, ó Escrever de novo Aqui É Marcelo Aqui é Marcelo Aqui é Marcelo Fazendo um teste, ó Fazendo um teste, ó Terceira legenda Fazendo um teste Fazendo um teste Fazendo um teste Fazendo um teste Descreve aqui, ó Só acrescentando, ó Fazendo um teste Ela começa aqui, ó Ela começa aqui, ó Cadê? Vou diminuir um pouquinho agora, ó Pronto Fazendo um teste Ó, ela termina aqui Bem aqui, ó Viu? É só você ver Ó Aqui E aqui, ó A gente marca Exatamente onde ela começa aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui, ó Nesse ponto, ó A gente vem aqui Corre a barra pra cá Prontinho Ok Fazendo um teste Para 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 o que? Para a colocação de legendas Para a colocação de legendas É isso? Para a colocação de legendas Legal Para a colocação de legendas Marcamos aqui, ó Mais um, ó Para a colocação de legendas Então, ó Aqui Vamos chegar um pouquinho mais pra cá, ó Se você observar, ó Para a colocação de legendas Termina bem aqui, ó Então eu vou trazer, ó Exatamente no ponto de término, ó Para a colocação de legendas Para a colocação de legendas E aqui A gente anda um pouquinho pra frente É onde começa de fato O que mais que eu falo? Em vídeos Em vídeos Beleza A gente bota aqui mais E vamos subindo aqui, ó Você vai colocando legendas, ó Em vídeos, ó Em vídeos Beleza Terminou Vou diminuir um pouquinho mais aqui, ó É o final Vou aumentar um pouquinho aqui Ó lá O em vídeos, ó Prontinho Então, ó Vamos lá ver como é que vai ficar Deixa eu diminuir aqui Para a gente poder enxergar legal Pronto Observe aqui, ó No quadril Deixa eu jogar mais pra cá Para a gente poder enxergar melhor Bem aqui, ó Beleza, pessoal? Aqui é Marcelo Fazendo um teste Para a colocação de legendas Em vídeos Show de bola? Viu como é que é fácil A gente acrescentar as legendas? Você vê que elas vão sendo assim É, meio que igual vagão de trem, né? Você coloca uma legenda Ele vai compilando uma atrás da outra Tá ok? E aí você vai fazendo a edição aqui nesse quadro Tá? Nesse quadro à parte que você tem aqui, ó Você vai acrescentando as legendas, ó De acordo com Digamos assim Com a sua narrativa Você vai agregando várias legendas aqui Tá legal? O que que você tem a mais aqui nessa ferramenta? Você pode mudar Por exemplo Você pode mudar aqui O tipo de letra Você viu A fonte Ó Verdana Você coloca a fonte que você quiser Tá vendo? Você pode escolher a fonte que você quiser Tá? O tamanho da fonte, ó Você pode botar 28 Fica a teu critério Você pode botar 14 E aí vai, ó Você vai receber o resultado aqui, ó Vamos lá ver como é que fica Observe que aqui do lado Ó Beleza? Ó Ficou pequenininho, tá vendo? Então eu vou fazer a alteração aqui já, ó 14 Já ficou muito pequeno Vamos colocar com o que? Com 28 Olha lá Já ficou um tamanho elegível, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, ó Olha lá Ficou um tamanho elegível Pode até colocar com 26 Quer ver, gente? Ó Isso vai muito de acordo com quem tá editando Ó Legal Aí, ó Você vem aqui, muda a fonte O tamanho da fonte Aqui Você pode, ó Aumentar ou diminuir manualmente Tá? Que seria um outro botão Aqui você define qual é a cor da fonte Aqui ela tá com branco Mas você pode colocar em vermelho, ó Tá? Você vê que observa, ó Vai mudando aqui automaticamente Vai acontecendo as mudanças, ó Você pode colocar verde, ó Colocar verde aqui, ó E aí, de repente, ó No baldinho aqui Você pode colocar o fundo Olha lá Você viu que não ficou legal Botei fundo branco, ó Botei fundo branco, ó Olha lá Beleza, pessoal Vou botar fundo verde, ó Fundo verde Não ficou legal Então eu vou botar fundo preto Olha lá Já ficou mais evidente Beleza, pessoal Tá ali E aqui, se você quiser É o posicionamento, ó Default Se você deixar default Ele vai colocar mais ou menos no centro A esquerda, ó A direita Ou no centro Tá legal? E aqui você define, ó Se você deixar habilitado Você vai Vai deixar com legenda Se você desabilitar, a legenda sai Olha lá Vou deixar habilitado A legenda vai aparecer Tá ok? Então, praticamente Essas são as funcionalidades Principais Que você vai estar utilizando aqui Tá legal? Você pode Também Trabalhar com Importar, né? Legendas Caso você tenha Alguma coisa já digitada, né? Por exemplo Você gravou Você digitou no Word Você quer importar essa legenda pra cá Você pode fazer a mesma coisa Ou exportar As legendas Tudo bem? Basicamente é isso E aí você coloca pra rodar, ó Olha lá Beleza, pessoal? Aqui é Marcelo Fazendo um teste Para colocação de legendas Em vídeos Tá, ficou até meio engraçado Parece até que eu sou um robô Falando Mas eu gravei propositadamente Justamente pra gente poder enxergar O passo a passo Como é que funciona Tá legal? Então é isso, gente A nossa aula de hoje Ficou limitada a isso mesmo Porque não teria Porque a gente Tá vendo alguma ferramenta De cada vez A gente viu captions Semana que vem A gente vai estar vendo O quizzing Tá? E tem mais algumas aulinhas Que eu deixei aí na manga Pra gente poder estar finalizando E tamo aí na reta final, gente Tá bom? Forte abraço Até o próximo vídeo, gente Fica com Deus Tchau, tchau Bem, então é isso Na parte inferior Tá legal? Clique nesse botãozinho direito E do lado esquerdo Clica no sininho Tá ok? Pra você estar inscrito no canal Porque todas as vezes Que nós subimos um novo vídeo Uma vez você estando inscrito Você vai ser notificado Tá legal? E dessa forma Você não vai ficar de fora Das novidades do canal O que pra mim É o mais importante Tá beleza? Mais uma vez Obrigado Ó, tamo chegando No final desse mini curso aí Mas fica tranquilo Que daqui a pouquinho Terminando esse A gente já tem outro curso aí Pra dar início Tá bom? Forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau